Deixa eu ver ali, tá boa. Não, perdão. Ah, tá. Vou levar isso. Vejo aqui mais alguma coisa. Tá, obrigada. A menina... Tem um coador aqui, gente. Esse meu coador já tá... Tem que aposentar ele já. Aqui é este. Canecas. Tá vendo? Eles não ligam de filmar, não. Tem uma lojinha assim de bairro, né? Acho que é só quando tem lojas grandes, né? Olha que cesta bonita. Pra botar pão, né? Pra enfeitar a mesa. Coisa linda, gente. Vamos ver aqui. Queria também um coador. Meu coador já não tá coando mais, não. Ela não tá coando como antigamente. Olha aqui um filtrozinho de água, ó. É acrílico, ó. Transparente. Vou botar suco, né? Um baleiro. Acrílico. É de acrílico. Aqui tem coisas de festas. Papel, forminho. Oi, meninas. Você tem toalhinha de pôr? Não, de mão não. Coisinhas bonitinhas, né? Aqui, ó. Pote. Pote é de vidro, ó. Muito bonito. Vou botar café, açúcar, tá? Chá. Tô achando aqui o... Ah, achei. Tô me mordendo aqui o coador. Aqui, ó. Esse aqui é grande. Quero um... Menorzinho um pouco, porque eu deixo pendurado, senão ocupa muito espaço. O menor é esse. E de alumínio, assim, ó. Aí em casa não serve, porque a marizinha... Fica molhando, daqui a pouco tá mudando de cor, né? Aqui, ó. O pincel. As espátulas. Ó. Quanto é essa espátula? Deixa eu ver. 8,50. Pequenininha. Eu tenho espátula lá. Minha vontade é enfeitar minha cozinha com um monte de... De espátula de tamanhos diferentes. Maisies... E aí...